A ULTRAFARMA te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Direto do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo. A Santa Missa. Oferecimento ultrafarma.com, medicamento mais barato para todo o Brasil. Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Oferecimento Sidney Oliveira, a maior linha de vitaminas e minerais. Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando a Santa Missa, diretamente do Santuário São Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, com a transmissão da TV Gazeta e o patrocínio de Sidney Oliveira e Ultrafarma. Irmãos e irmãs, no início deste mês, dedicado especialmente a Maria, olhamos com carinho para seu filho, o bom pastor, com gratidão por sermos do seu rebanho. Agradeçamos a Deus por todos os que, na igreja, vivem o serviço do pastoreio, no compromisso de trabalhar e rezar pelas vocações ao Ministério Ordenado e à vida religiosa. Preside esta Santa Missa o padre Eli Lobato dos Santos e concelebram os padres Reginaldo, Daniel, Cleiton, Jodiapá e Eric. Celebrando o mistério pascal de Cristo, o bom pastor, iniciemos cantando. Transborda em toda a terra o amor de Deus Aleluia, aleluia A palavra do Senhor criou os céus Aleluia, aleluia Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Transborda em toda a terra o amor de Deus Aleluia, aleluia A palavra do Senhor criou os céus Aleluia, aleluia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo A comentarista já nos lembrou que celebramos hoje no quarto domingo do tempo pascal O bom pastor O domingo e a semana do bom pastor Dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas Dia de oração por todos aqueles que tem uma missão pastoral Uma missão de governo na sociedade Peçamos perdão a Deus se nem sempre somos ovelhas dóceis do seu rebanho Ovelhas que de fato procuram ouvir e seguir a voz do verdadeiro pastor Senhor que sois o eterno sacerdote da nova aliança Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, que nos edificais como pedras vivas No templo santo de Deus Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos No reino dos céus Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Senhor, Deus nos santos Senhor, Deus nos santos Senhor, Deus nos santos Senhor, Deus nos santos Nós vos louvamos Nós nos santos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Vós que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai tem de piedade de nós Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados só vós só vós sois o Santo só vós o Senhor só vós o Altíssimo Jesus Cristo o Espírito Santo na glória de Deus Pai Glória a Deus Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados amados amém amém as pessoas que mais sofrem por esses dias no silêncio da sua prece cada um apresente a Deus suas intenções para a missa oremos Deus eterno e todo poderoso conduzi-nos a comunhão das alegrias celestes para que o rebanho possa atingir apesar de sua fraqueza a fortaleza do pastor por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém 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 Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Palavras de fraternidade Fala Senhor Fala Senhor És luz da humanidade Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes Pedro de pé no meio dos onze apóstolos levantou a voz e falou à multidão que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes Quando ouviram isso eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si com muitas com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta gente corrompida os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles palavra do Senhor graças a Deus o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes me encaminha o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes me encaminha o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar para as águas reposantes me encaminha e restaura e restaura as minhas forças o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes me encaminha Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome mesmo que eu passe pelo vale tenebroso nenhum mal eu temerei estáis comigo com bastão e com cajado eles me dão a segurança o Senhor é o pastor que me conduz pelas águas reposantes me encaminha preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo e com óleo vós ungis minha cabeça o meu cálice se transporta o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes me encaminha o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes me encaminha felicidade tudo bem onde seguir-me por toda por toda minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos o Senhor é o pastor que me conduz para as águas que me conduz para as águas reposantes me encaminha musica 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 leitura da primeira carta de São Pedro caríssimos Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fosses chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou um bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diz Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da fé, presentes aqui no santuário, prezados padres com celebrantes, irmãos e irmãs que nos acompanham através da televisão. O domingo do bom pastor, quarto domingo da Páscoa, neste ano é o primeiro domingo do mês de maio. E antes de nos determos um pouco em meditação sobre a palavra de Deus, Quero lembrar algo que o Papa Francisco dirigiu como um pedido, como uma exortação para a igreja espalhada pelo mundo inteiro. Ele pediu que todas as famílias durante o mês de maio, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora, durante todo o mês de maio as famílias rezem o terço. Organize um horário, combine um horário e rezem o terço pedindo a Deus por intercessão de Nossa Senhora que passe logo esse período tão perturbador aí da ameaça de contágio pelo coronavírus. E ele propôs uma bonita oração para ser rezada no término da oração do terço. O nosso departamento de comunicação já publicou essa oração nos nossos endereços na internet. Então não é difícil encontrar quem interessar-se. O Papa fez duas orações, aliás. Da minha parte, a segunda é a mais bonita. Então fica aí esse lembrete do pedido da exortação papal. Durante o mês de maio, as famílias procurem rezar o terço o quanto possível diariamente, pedindo a Deus a graça de que passe logo o período aí que nos atormenta. Naturalmente que nem todas as pessoas de uma mesma família estão dispostas a rezar o terço todos os dias. Quem tem um pouco mais de piedade e devoção mariana vai tentar motivar as pessoas da sua família para essa prática. proponha, mas não imponha, convide, motive, mas não obrigue, porque isso pode criar certo desconforto dentro de casa e não é o objetivo, naturalmente, desta exortação, deste pedido do Papa. Quem quer, quem se dispõe a rezar, vamos rezar. As razões pela nossa prática, as razões para a nossa oração, principalmente nesse período, é suplicar a Deus a graça de que consigamos superar tudo isto. Na longa oração que o Papa Francisco compôs, estão diversos elementos que fazem parte da nossa súplica, não só para que passe logo a ameaça de contágio, mas também pelas pessoas que perdem algum parente, pelas pessoas que sofrem com a dificuldade de enterrar seu parente, pelas pessoas que trabalham no cuidado dos doentes, para que os governantes das nações, em vez de investir dinheiros com armamento, que invista o dinheiro que existe no mundo e que não é pouco, para promover aí o bem-estar social das populações. Enfim, todas essas intenções aparecem na oração papal. Então fica aí o lembrete da minha parte, a exortação também, o convite para essa prática durante este mês de maio. Na segunda leitura da missa de hoje, São Pedro começa dizendo assim, se sofreis por praticar o bem, suportai isso com paciência. Até para motivar as pessoas a rezar, às vezes pode vir algum sofrimento. Da parte daqueles que nos desafiam, ah, para que rezar, isso não resolve nada, isso não vale nada. Então se sofreis porque praticais o bem, suportai esse sofrimento com paciência, diz Pedro na primeira leitura da missa de hoje. Assim devemos proceder. E para a nossa meditação mais central, na missa deste Domingo do Bom Pastor, chamo a atenção para algumas frases do Salmo responsorial. Seguramente um dos Salmos, se não o Salmo mais conhecido de todo o povo cristão, católico ou não católico, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Um psiquiatra escreveu um livrinho chamado A Psiquiatria de Deus. E nesse livrinho ele faz uma longa meditação, exposição sobre o Salmo 22. Repito, o título do livrinho é A Psiquiatria de Deus. Uma meditação, uma proposta de meditação sobre o Salmo 22. Um livrinho que não custa muito para ler. É muito agradável a leitura, muito motivadora, inspiradora. Então, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Logo vem na nossa cabeça os bens materiais. Claro, precisamos deles. Mas nada me falta também dos bens imateriais. E não nos falta mesmo. E para quem falta, tanto os bens materiais como os bens imateriais, a resposta é uma ou outra. Ou porque a pessoa mesma se afastou desses bens, ou porque esses bens foram roubados dela. Mesmo a pessoa mais pobre, materialmente falando, ela pode rezar esse Salmo. E se lhe falta tudo, ou quase tudo, a razão é ou porque ela não soube administrar os seus bens, ou porque alguém roubou-lhe aquilo que lhe era devido. O Senhor é meu pastor, nada me falta, e não me falta mesmo, para que eu seja mais gente, mais homem, mais humano, mais mulher. Esses bens estão dados a nós pelo próprio Deus. E se nem todos o têm, já disse quais podem ser as razões. Ele me guia por caminhos seguros. E é verdade. O ensinamento de Jesus nos instrui o suficiente por qual caminho devemos andar, tanto na nossa relação com Deus, com o Pai, como com a nossa relação com o outro, o nosso semelhante. Não nos é difícil encontrar no ensinamento de Jesus o ensinamento, a guia que Ele nos dá para prosseguir nossa peregrinação na Terra. Ele me guia por caminhos seguros. Claro que nem sempre as coisas são claras para nós. E aí vem o nosso esforço de reflexão, o nosso esforço de discernimento. Senhor, o que Tu pedes para mim? Senhor, o que Tu propões para mim? Senhor, qual a direção devo tomar neste momento, nessa circunstância da minha vida? Se me volto para Ele, humilde, confiante, suplicante, vou chegar ao discernimento e saber aí qual rumo devo escolher. Continuando o Salmo, ele diz assim, o salmista diz, passarei pelo vale tenebroso sem temer mal algum. O vale tenebroso é o vale das trevas. é o vale da morte. De modo aí definitivo, o vale da morte ou pelo vale da morte todos nós vamos passar. É o fim da nossa existência na Terra. mas não nos esqueçamos, a palavra é bem essa, passarei, passarei pelo vale tenebroso sem temer, mesmo na morte, não temerei, estáis comigo com bastão e com cajado. Eu não entro na morte sozinho. depois que Jesus entrou e passou pela morte e fez dela a Páscoa, eu não entro na morte sozinho. Agora, se eu não o tenho como meu pastor, aí a morte, de fato, se torna um horror, se torna uma ameaça assustadora diante da qual eu me vejo aí paralisado. mas existem outros vales da morte pelos quais nós temos que atravessar ao longo da nossa vida na Terra, como esse momento aí da ameaça do coronavírus. É um vale tenebroso. É um vale tenebroso que desperta o temor. Quando o salmista fala nenhum mal temerei, não significa que isso não o atinja, significa que isso não me paralisa. Aliás, o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que não se deixa paralisar pela ameaça que está diante de si. Todos nós temos medo, todos nós sentimos medo, mas quando nós confiamos no bom pastor, nós não deixamos que o medo nos paralise. Nós nos revestimos aí de uma certa coragem que não vem de nós. Muitas pessoas falam assim no testemunho de vida, padre, enfrentei uma situação na minha vida e não sei de onde que eu tirei forças para enfrentá-la. Quantas mães falam assim? Quantas pessoas falam assim, padre, passei uma situação tão difícil que eu não sei onde que eu encontrei força para atravessar aquele período, aquela situação. é assim. No vale da morte, no vale tenebroso, é vão temer, estáis comigo com bastão e com cajado. Isto e muito mais poderíamos sublinhar do Salmo 22 para a nossa alimentação espiritual. E isso está relacionado a Jesus, o bom pastor. Ele não só é um pastor, ele é o bom pastor. E no texto do evangelho da missa de hoje, por duas vezes, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Por mim, elas entrarão, entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Ele é o único, Jesus é o único acesso entre nós e o Pai. E esse entrar e sair significa as ovelhas são livres, elas transitam e esse encontrarão pastagens, a pastagem das ovelhas em último sentido, é a contemplação do Pai. Esse é o alimento. Elas entrarão e sairão por mim e encontrarão pastagens. Significa que alimento que é esse, que pastagem é essa, a contemplação do próprio Deus. Prossegamos a nossa missa na qual rezamos por tanta gente, quando pedimos por tanta gente, mas também agradecemos a Deus, porque Ele, por Jesus, é o bom pastor, a porta de todas as ovelhas. creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces comunitárias e após cada prece, rezemos, atendei-nos, ó bom pastor. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentais vosso rebanho, com solícita caridade, iluminai o Papa Francisco, nossos bispos, os padres e diáconos, e fortalecei-os na missão de pastores do rebanho, que lhes foi confiado, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, protegei os fiéis de nossa paróquia e santuário São Judas Tadeu, os que trabalham na transmissão desta celebração e todos os que nos acompanham através da TV Gazeta, para que reconhecendo a vossa voz, nos tornemos participantes da vossa missão, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que por amor dais a vida por vossas ovelhas, diante do avanço da Covid-19, sustentai os profissionais da saúde que lutam para garantir a vida de nossos doentes e todos que se esforçam nos trabalhos essenciais à vida, concedei-nos que, passando por esta aprovação, possamos reencontrar o caminho da paz, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, neste dia dedicado à oração pelas vocações, despertai em nossas comunidades vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada, concedendo-lhes perseverança como destes à Virgem Maria para aqueles que desejam consagrar suas vidas ao serviço do reino, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Pai Santo, suba até vós nosso louvor, nossa gratidão. e venha até nós vossos auxílios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Amém. 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 Pelo campo reunir o que é meu, conduzir e salvar Sou bom pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício e nem terei Quantas vidas eu tiver, eu lhe estarei Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedei ao Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais Para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Vencendo a corrupção do pecado Realizou uma nova criação E destruindo a morte Garantiu-nos a vida em plenitude Unidos a multidão dos anjos e dos santos Transbordamos de alegria pascal Nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra estão cheios de vossa glória Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu Bendito aquele que vem em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois A memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo Seus bispos auxiliares E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, daem-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, você que reza conosco de sua casa através da TV Gazeta, faça seu momento de oração e de comunhão espiritual, meditando a palavra de hoje. Cantemos. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Aos pastores que perdem ovelhas, distantes de mim o tereis. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos, todos serão conduzidos a vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Oremos Oremos Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Provavelmente muitos de vocês já fazem, mas não faz mal lembrar. Para a oração do terço em família, combine um horário, motive, como disse antes, prepare um pequeno altar com a palavra, com a vela, com a flor, com uma imagem de Nossa Senhora. Tudo isto ajuda a nossa compenetração. Desejo a todos uma semana abençoada, a semana do bom pastor. Aproveite durante esta semana para meditar sobre isto, sobre o que o salmista diz e sobre o que o próprio Jesus diz de si mesmo como o bom pastor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, nosso padroeiro, desça sobre todos vós a benção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa semana. Permaneçam em paz e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus. Nós vamos rezar. Muito bom dia a todos. Falamos da sacristia do Santuário de São Judas Tadeu, na zona sul de São Paulo. Padre Eli acaba de encerrar a missa das oito e meia. Essa missa que é transmitida para todo o Brasil pela nossa TV Gazeta, graças ao trabalho de evangelização feito pelo Sidney Oliveira. É assim aos domingos, é assim às quartas-feiras, às onze da noite também pela TV Gazeta, diretamente do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor, quando o tempo permite, quando o tempo não permite, aí nas capelas, ali bem localizadas. Mas o importante é a oração, o importante é a evangelização. O Sidney Oliveira preocupado com isso, principalmente nessa época de pandemia, onde nós temos que pensar um pouco mais em Deus, fazer com que o nosso espírito seja purificado a cada oração. Mas o Sidney Oliveira também pensa na sua saúde. E é muito importante o que eu vou dizer a você agora. Você está acostumado que a Ultrafarma promove o Ultra Descontão, todo mês. Esse mês, o Ultra Descontão é diferente. Ele já está em pleno vigor. E vai durar oito dias, desde o dia primeiro até o dia oito de maio. A Ultrafarma promove o Ultra Descontão para que você possa, principalmente nesta fase, onde os salários estão sendo reduzidos, as pessoas, lamentavelmente, sem poder ganhar o seu pão de cada dia, porque muito comércio fechado, as pessoas precisam pagar menos. Então, são oito dias de Ultra Descontão. Desde o dia primeiro até dia oito de maio, Ultra Descontão. Se você entrar a ultrafarma.com, você vai ver realmente os preços inacreditáveis. Máscara estampada, 3,30. Máscara anatômica, 5,50. Quer dizer, não dá para competir. Álcool em gel em várias embalagens, várias embalagens com preços Ultrafarma. Preços que só lá você encontra. Linha de suplementos, vitaminas e minerais com preços inacreditáveis para que você possa ter a sua vitamina. Você, principalmente, que necessita de vitaminas. Agora, é importante, vitamina só com orientação médica, orientação de nutricionista ou orientação de farmacêutico. Fique em casa. A Ultrafarma permite que você compre tudo pela internet. Ultrafarma.com. De qualquer lugar do Brasil, você pode pedir. Essa questão das vitaminas, ela é importante. As pessoas, muitas vezes, tomam vitaminas. Não, não tomem vitamina por conta própria. Remédio, então, nem pensar. Os medicamentos também estão dentro do Ultra Descontão. Medicamentos de uso contínuo. Aqueles medicamentos que você precisa tomar todo dia. Tudo dentro do Ultra Descontão, que até 8 de maio está promovendo preços inacreditáveis. E uma coisa muito importante que eu tinha a dizer a você. Só para você ter uma ideia. Se você entrar a Ultrafarma.com, você vai ter um exemplo das vitaminas. Além da eficácia comprovada de 100%, você tem preços inacreditáveis. Por exemplo, AZ mulher. De 97,50 por 19. AZ homem, a mesma coisa. 97,50 por 19. Isso é apenas um exemplo. Então, fique em casa. Se você tem um computador, tem um tablet, tem um celular, a Ultrafarma vai para dentro da sua casa. No celular, na palma da sua mão. E ainda tem um aplicativo. Quando você entra no site, tem uma tarjinha azul em cima. Você clica ali e baixa o aplicativo. Aí a Ultrafarma está na palma da sua mão. Então, faça isso. Aproveite. O Sidon Oliveira está fazendo um esforço com os principais laboratórios para que esse ultra descontão realmente entre para a história. São 8 dias de ultra descontão. Começou no dia 1º, vai até o dia 8 de maio. Você tem preços inacreditáveis. Entre agora, ultrafarma.com. Só vá a Ultrafarma se você realmente tiver absoluta necessidade ou estiver passando perto. Aí sim, você encontra a Ultrafarma aberta com todas as condições de higiene e segurança. Álcool em gel na entrada, os atendentes todos de máscara. Higienização de 30 em 30 minutos. Maquininha do cartão higienizada. Faça isso. O Sidon Oliveira deseja a você uma excelente semana. Fique com Deus.